como encontrar produtos lucrativos em três passos mega mega bem-vindos, eu sou o Márcio da Amazon nós estamos juntos para aprender a encontrar produtos produtos lucrativos para a gente poder vender na Amazon é claro, não saia daqui porque no final eu tenho um bônus para te entregar você quer caminhar comigo até o final, você vai receber no final algo muito interessante que você vai gostar vamos comigo então, vamos hoje começar a falar sobre esse assunto extremamente importante antes disso, pergunto, você já deixou aqui o nosso likezinho? deixa o like agora, já chega deixando o like, já chega ativando a subscrição no nosso canal se você ainda não é e ativa o sininho e vamos juntos porque o conteúdo vai te ajudar e muito a você encontrar produtos lucrativos para você poder vender na sua loja da Amazon vamos a isso olha só, o primeiro lugar que eu queria partilhar contigo vamos falar hoje sobre o que é Retail Arbitragem ou o que é a arbitragem do retalho basicamente é você ir até uma loja física e lá na loja física que você vai muitas e muitas vezes para os seus próprios benefícios a nível pessoal você vai encontrar produtos para você poder ganhar dinheiro olha só que legal, então você vai até a loja física e chegando na loja física você vai observar alguns produtos para você poder vender mas atenção, você precisa ter o cuidado de você ter o cuidado de não apenas querer comprar um produto que você gosta que você compraria e que você acha que as outras pessoas também comprariam ah, ah, resposta errada você não vai ter resultado assim você vai ter resultado como? analisando métricas é claro que dentro de uma loja, de um supermercado você não vai ter todos os parâmetros que nós temos online sem sombra de dúvida mas isso não invalida a oportunidade que você tem de encontrar muitos produtos altamente lucrativos tá certo? então o que você precisa fazer? número 1, ir até a loja número 2, logo que você chega você vai ver lá alguma promoção alguma coisa está acontecendo lá bem legal você dá uma olhada no preço do desconto número 3, você vai precisar olhar o produto e comparar o produto na loja para ver se ele, por exemplo, aqui eu tenho aqui um produto aqui que é esse produtinho aqui, um produto que é um ambientador por exemplo, você vai olhar ele na loja e vai ver um preço ótimo, legal e você vai comparar com a Amazon você encontrou o produto, agora você vai precisar comparar com a Amazon como é que você vai fazer isso? bem, para você fazer isso, você vai precisar utilizar o aplicativo da Amazon a Amazon tem um aplicativo, é o app da Amazon e eu vou te mostrar isso aqui em 3 passos extremamente rápido vamos lá, como é que você vai fazer? bem, está vendo ali a primeira foto? está vendo ali a camerazinha? então o primeiro passo é você, dentro do aplicativo da Amazon você vai e você clica naquela câmera para você poder aparecer esse segundo vai aparecer então um leitor de código de barras do próprio aplicativo da Amazon você vai pegar então o produto vai procurar o código de barras do produto você vai escanear automaticamente a Amazon vai mostrar para você o produto dentro do site deles e vai te dizer, olha, esse produto custa R$ 6,99 ok, você está vendo na loja por uma libra ele está vendendo por R$ 6,99 uma excelente oportunidade ok, depois que você viu que o produto está mais caro na Amazon e você tem uma lucratividade na teoria legal ótimo qual é o terceiro passo? você vai clicar, está vendo essa setinha aqui do meu aqui está vendo isso aqui? você vai clicar aqui e esse clicar aqui é sell on Amazon o que quer dizer isso? vai estar ligado diretamente com a tua conta de vendedor e vai te dizer, vai jogar então vai te dizer se você pode ou se você não pode vender o produto quando você clica aqui vai te jogar para lá vai dizer se você pode vender ou se você não pode quando chegar lá você já está ótimo maravilha posso vender ótimo compro? ainda não existe dentro do aplicativo isso tudo na rua, tá? tudo você é fora do teu computador fora de casa existe uma opção dentro do Sales Center que é para você verificar qual é o teu ganho sobre o produto você vai botar lá eu estou comprando por uma libra vou vender por R$ 6,49 FBA ou FBM e a Amazon vai te dar então olha só que legal vai te dar quanto é que você ganha naquele produto depois que você ver isso também dentro tudo fora de casa você vai conseguir ver o produto e vai descobrir qual é o Sales Rank do produto ou seja qual é o local que o produto está sendo vendido lembre que quanto mais caro quanto mais alto tiver o produto quer dizer que ele vende menos na Amazon ou seja já vou te dar uma dica uma categoria por exemplo até R$ 35.000 R$ 40.000 aqui na Inglaterra é um produto que ainda tem uma boa rotatividade então como você está fora de casa e você não vai ter muitas métricas você pode sem sombra de dúvidas caminhar e fazer isso tá certo? e aí você viu o produto pronto comprou depois que você comprar então você está pronto para você poder vender o produto tá certo? olha só que legal bem pegou aqui então lá Retail Arbitrate você vai e você compra como é que funciona? você vai na loja vê o produto escaneia vê se ele está em condição compra beleza depois aqui no nosso canal nós temos uma série de vídeos que te ajudam a você a preparar para enviar a você ter como chamar o PS para poder buscar tem muito conteúdo aqui bom não perca tempo porque o nosso conteúdo ele fica 7 dias uma maioria do nosso conteúdo fica 7 dias disponível depois ele fica restrito aos membros da comunidade então você que não faz parte da comunidade você pode aproveitar o conteúdo e consumir ele porque são conteúdos que te ajudam bastante tá bom? então fez tudo o caminho legal Márcio mas e agora o que eu faço Márcio? eu vou te mostrar aqui isso tem aqui uma, duas cadê outra loja aqui eita que bem bom vamos lá eu vou te mostrar então aqui duas lojas que vai te ajudar bastante você poder conseguir encontrar produtos lucrativos para você poder vender tá certo? vamos lá a primeira delas é qual? Home Embarkens Home Embarkens você tem uma oportunidade bem legal de você encontrar produtos lucrativos tá certo? Home Embarkens depois você tem a BM e depois você tem a Superdrug são 3 lojas muito boas na verdade existem até mais tá? mas eu vou soltar para vocês algumas existem outras bem lucrativas também né? os membros da nossa comunidade tem acesso a uma serra uma pantucada de lojas tá? mas aqui eu estou te entregando aqui 3 que já vão te ajudar bastante Home Embarkens BM e Superdrug e não vai embora porque tem bônus para você que fica até o final então você vai nessas lojas Home Embarkens tem produtos de jogos suplemento alimentar produtos para cachorro artigos de papelaria produtos sazonais muito interessantes a BM tem uma série de equipamentos de médio porte muito legais lixeira vende bem produtos para cabelo e principalmente roupa de cama vende também muito legal RAC tem uma loja muito boa lá dentro que você consegue uma marca muito boa dentro da loja que você encontra muitos bons produtos Superdrug focada em artigos de beauty de beleza tem muita promoção vendo muita coisa boa que está na Superdrug tudo isso você consegue fazer você pega o seu carrinho vai na loja faz esse trabalho que você sem sombra de dúvida acaba por encontrar produtos lucrativos tá certo? bem caminhando agora para o final do nosso vídeo eu vou te entregar então um bônus prometi um bônus só que um bônus para você que é o seguinte para você que está fora do Reino Unido você que não tem a possibilidade de fisicamente ir nessas lojas eu tenho uma boa notícia para você a boa notícia good news for you é o seguinte é que essas lojas também vendem online é isso aí ela também vende online você consegue comprar ela pela internet então você pode entrar nessas lojas e você comprar também pela internet é claro que a nível local muitas das vezes existem grandes promoções que estão nas lojas físicas mesmo mas não obstante a isso também nessas lojas você pode encontrar muitos escreve aqui nos comentários quais são as suas dúvidas quais lojas que você conhece o que você gostaria que eu falasse mais deixa nos comentários que a gente vai estar produzindo conteúdo que te interessa tá bom? muito obrigado por participar não se esqueça de ver os conteúdos anteriores aqui no nosso canal porque alguns deles estão em rotatividade você pode não ver mais hoje e depois quando você quiser ver já não tá disponível então aproveita consome esse conteúdo porque eu tenho a certeza que vai te ajudar um grande abraço esse é o meu esse é o seu esse é o nosso canal Márcio da Amazon um grande abraço e até o próximo vídeo atenção não se esqueça nós temos no Instagram Márcio da Amazon uma série de reels no IGTV e de live e de stories nosso Instagram tá bombando você tem que fazer parte também corre lá Márcio da Amazon tá bom? bem, agora sujou tudo aqui ficou bem sujo aqui poluído aqui visualmente agora sim um grande abraço até logo Deus abençoe Márcio da Amazon Márcio da Amazon